Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Olha, o dia está amanhecendo, a luz do poste ainda está acesa, tá? Vou mostrar pra vocês um pouco da minha rotina de manhã. Na hora de manhã, ó, quem tá esperando pra ir na rua fazer a necessidade? Tem que soltar ela pra fazer as necessidades dela, né? Então, vou abrir o portão. Tá, ó, vou abrir o portão, que alguém tem que entrar... Uh, olha lá, ó, velha. Agora vai fazer as necessidades dela, e daqui a pouquinho ela volta, tá? Agora tem uma outra coisa pra me fazer também, que é muito importante. Agora eu vou... Aqui, ó, é ração, tá? Vamos lá um pouquinho na horta, pra vocês verem. Essa aqui é a minha horta, viu, gente? Olha quem já tá aqui em cima, né? Esperando agora de manhã. Então, vou colocar a ração pra eles, né? Pra me acompanhar. Isso é todos os dias de manhã, a minha rotina. Olha quem tá aqui, ó. Agora a gente entra aqui, ó, abre o portão. Ó, se deixar, ó, se deixar, come na mão da gente, ó. Aqui, ó. Quer, papá, quer? Vem, papá, vem. Aí. Tá vendo, é mancinha, ó. Vamos ali com a ração? Vamos. Vamos colocar a ração pra eles aqui. Ó, tem esse comedouro aqui. Eu coloco a ração. Tá vendo? Aí, todo dia é isso. A gente tem que tratar dos animais, cuidar dos animais, né? Depois de ir trabalhar. Ó. Veja um bom dia pra você. Deus abençoe sua casa, sua vida e toda a sua família. Fica com Deus. Tudo de bom pra você. Um grande abraço, tá? Um grande abraço, tá? Um grande abraço.